Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Ancena, sou professor de Educação Física e vamos para mais uma aula de análise das questões de preparação de vocês para o Enem. Na aula de hoje nós iremos analisar a questão número 5 do tema Padrão Estético Contemporâneo. Então vamos lá para a leitura do enunciado para que a gente possa encontrar a resposta correta. Corpolatria. A corpolatria é uma cultura na qual o corpo é colocado como o principal foco da vida do ser humano, caracterizado pela preocupação excessiva com a aparência física, nem sempre em busca da saúde, mas no sentido de embelezamento físico. Então a corpolatria, como o texto fala, são aqueles indivíduos que idolatram aquele embelezamento excessivo, que buscam o tempo todo estar adequado naquele padrão estético da atualidade e para que alcance esse objetivo ele pode estar usufruindo de vários produtos que poderão estar gerando até risco de vida para ele. Aqueles indivíduos que vivem fazendo dietas exageradas ou que praticam excessivamente exercícios físicos, que tomam substâncias para que eles possam alcançar o seu fim estético ou perda de gordura ou aumento de massa muscular. Então os indivíduos que têm esse perfil eles são denominados de corpolatras. Isso pode gerar alguns problemas como anorexia, como a bulimia ou então como a vigorexia, onde esses indivíduos eles têm uma visão distorcida da sua imagem corporal. Então vamos ver qual seria a alternativa correta para essa questão. Nesse sentido a corpolatria representa Letra A, uma visão distorcida da vida cotidiana. Letra B, uma preocupação excessiva com a performance física. Letra C, uma preocupação excessiva com a saúde física. Letra D, uma visão perfeita e aceitável do seu corpo. Letra E, um culto exagerado ao corpo. Então a resposta correta, letra E, um culto exagerado ao corpo. Então para essas pessoas nunca está perfeito aquele corpo que ele se encontra naquele momento. Sempre em busca de mais melhorias. Com isso nós finalizamos mais uma aula. Bons estudos e até a próxima.